oi galera, vocês lembram do canal? vocês estão usando? Tô curtido demais o Ablo é um aplicativo que permite que você se conecte com o resto do mundo faça o canal, troca um semias conheça novas culturas que ele já mandou, ó oi, vou mandar, oi como você? e aí, se eu quiser a gente trocou receita eu ensinei ela a fazer brigadeiro de pau e ela me ensinou a fazer cunheta, vai aqui na descrição clica no link porque o pau nem cresce sempre você queria um bigodinho fininho então Duduzinho, todo mundo vai ser pirocudo um dia algumas pessoas agora você sabe porque seu pipi gay gente, muito feliz já 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 sou eu Gema mais uma vez, como você pelo fato de eu ter entrado no seu cunh tá lá meu pau grotesca quero comer seu cunh mais uma vez ser o Guaranantático já por me convidar pra este maravilhoso canal Coisa Coisa Nossa e hoje eu acho que a minha buça está acabou estou aqui nas minhas mãos com uma latinha em que a tampa me mamã para que eu possa abrir como um verdadeiro garoto propaganda eu não acredito nisso não nunca achei que eu ia ter algum nível eu ia sair então pedindo pra você se foder assunto de hoje youtube p***** provavelmente o Robertinho que era youtube p***** na verdade eu não sei ainda então vou comer seu com Robertinho eu gostei palavras de baixo calão palavreados ai que sua mãe e seu pau não você que está assistindo esse cocôzão o talcflok queria parabenizar a Nive pelo trabalho dela sempre foda e muito foda mas tem a G Magazine tem? não sei cara eu vou vender uns packs do meu cocôzão no instagram pack de pack hobbit gente conversando com a serrote você é hot ela falando que teve um cocôzão que um monte de renda dela é ponteiro mas dá pra vender pagina no instagram tem uns cara que tem uns gostos muito loucos sensualizando em volta do cocô 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 nada a ver com e aí